Bom dia a todos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Jô, aos amigos das rádios e meios de comunicações aqui nessa casa, meu bom dia. Bom dia ao presidente e equipe do CISP aqui presentes, alguns professores. Tenham um bom dia, né? Acho que já passa até do meio-dia, mas ainda o dia vai até meia-noite. Porque eu quero aqui nessa tribuna, meus amigos, agradecer a Deus em primeiro lugar e aos colegas vereadores. E eu levantei uma questão ali no momento, pedindo algo que fosse dar casa para entre os colegas vereadores ter o conhecimento. Não é coisa que eu vou impedir. Quero parabenizar mais uma vez a tudo, nosso colega Juca, o nosso amigo vereador Juca, em colocar aí. Mas assim, eu só pedi no momento que fosse antes discutido com os colegas o teor do requerimento. Então, assim, mas votamos e a gente vota. Porque eu sei que o prefeito começou uma gestão com transparência e vai seguir com transparência. E nem por isso ele vai negar de vir trazer aqui para os colegas essa questão, essa solicitação que foi feita através do nosso colega Juca. Meus amigos, eu quero também aqui pegar um pouco da palavra de nosso colega Almiro Neves, vereador, ex-presidente dessa casa, o dois mandados. E agradecer e dizer a ele, parabéns, Almiro. Nossa agrovila, nosso povoado, nossa Serra do Ramalho, precisa de benefício por conta dos políticos. Nós temos que continuar nesse pensamento. Político bom, deputado bom, é aquele que deixa seu legado. Na nossa cidade, eu estou falando de meu município, não é que faz nas cidades deles ou de outros e nós temos que elogiar. Eu tive, na época, fiz parte da gestão do ex-prefeito, uns anos, um ano e alguns meses, e solicitei diante a ele, e aí junto ao deputado e o senador Anjo Coronel, uma emenda parlamentar lá na Agrovila 2, está lá, Agrovila, um bairro novo, calçado, que tem uma casinha, que em breve estarei pedindo com os colegas vereadores para tirar esse nome de casinha. As ruas, 90% pavimentada, já iniciou também o centro da Agrovila 2, atendendo o creche, atendendo as igrejas, e aí é uma ideia criada pelo ex-vereador Elias Filho, ex-secretário de infraestrutura dessa casa, desse município, perdão. E, graças a Deus, está sendo, foi atendido. E, quero dizer para vocês, que estou aqui hoje, para defender a gestão de Eli Carlos, na intimidade lica, pelos feitos, pelas ações benéficas para o povo de Serra do Ramalho. Assim como em Agrovila, hoje, está tendo pessoas na rua, varrendo, coisa que se sonhava há muito tempo. Nós temos três mulheres guerreiras e um homem ali, limpando o calçamento que foi feito pelos outros. E digo mais, lica está também como gestor, como prefeito, dentro da minha comunidade, o primeiro que botou uma pedra. O resto foi emenda parlamentar, que foi conseguido e destinado para ali, que teve a participação também do vereador Elias Filho. Eu quero parabenizar a ação do prefeito Lica. Nós temos, eu estive para fazer uma consulta no hospital, fui ao centro de marcação, consegui marcar para uma data e tive com especialista. Encontrei três especialistas hoje no município, ali fazendo. Já solicitei várias cirurgias para uns amigos e foi feito várias cirurgias na saúde. Nós temos também aqui, nesta casa, um projeto enviado pelo prefeito. Projeto de número 517, que pede o prefeito, é claro, para aprovação desse projeto, para contratações de pessoas na necessidade, em qualquer área, na educação, na limpeza, para desobstruir uma árvore na estrada. E sim, eu vejo Lica como um dos melhores gestor até o momento. Até o momento, está certo? Então, essas discussões, tem uma discussão pelo SISP, que é um privilégio imenso ter essa equipe de professores no SISP hoje, com a capacidade que vocês têm, elogios. Está aqui na preocupação, dizendo, em relação a futuro, no futuro virá, esse projeto que é 17, virá prejudicar aos professores na questão da aposentadoria pelo IMUP. Quero dizer para vocês, meus colegas, que a intenção de Elias é votar a favor desse projeto de número 517, porque eu estou tendo uma base de sustentação no município excelente, que chama Elicarla. Elicarla, até agora, nos oito meses de mandato, ele tem contribuído, ele tem repassado o dinheiro para o IMUP, ele tem pago as parcelas que foram feitas, deixadas pelo gestor passado. Então, assim, eu acredito que uma base, se começa, é preocupante a gente ficar... Eu fico preocupado também, é claro, se amanhã ele fazer igual aos outros. Mas a realidade é agora. Eu tenho que acreditar no que está sendo feito. E quero dizer a vocês que nós precisamos reabrir aquela escola da CSB. Não tem coisa pior do que fechar uma escola. A escola da CSB está lá. Falta... Como é que diz? Professores. Lá falta professor. E dentro do nosso município tem também professores competentes para dar aulas, que não são concursados. A gente sabe disso. Sou a favor, sim, do concurso público. Dá uma sustentabilidade ao funcionário. O funcionário trabalha com a garantia de que vai cumprir com o seu horário certinho. Sou a favor. Mas digo para você, nenhum dos 5.570 municípios do Brasil vai viver sem precisar de uma contratação emergencial. E o projeto que está tendo aqui nessa casa é para contratar com a necessidade. E digo a vocês, os vereadores que estão aqui vão fiscalizar o gestor se infringir a lei. Meu muito obrigado. A palavra continua franqueada. Presidente, pela ordem, eu queria solicitar, presidente, com a anuência de vossa excelência, para que pudesse, no momento oportuno, oferecer a palavra ao sindicato que está aqui representado pelo presidente, que também tem interesse de abordar o assunto, ora mencionar, no que se refere ao PL 1517. O pedido do vereador está em votação. O pedido do vereador está em votação. Os que forem a favor... Como é que é? Professor Alessio? Ah, sim. Nobre colegas, o pedido do vereador Atenildo está em votação. Então, vocês são a favor de conceder a palavra ou não? Já. Cumprimentar o professor Alessio, que se faz presente aqui também. Vocês são a favor do presidente do sindicato? Então, a palavra está concedida ao presidente. Não, ao professor, ao presidente. Oi, esse meu xé-xé é danado. Não. Não. Não.